E aí pessoas não pessoas coisas não coisas geeks não geeks nerds não nerds Uma das coisas que tem na turma da Mônica é o turma da Mônica Toy Essas esquetezinhas que eles parecem umas coisas fofinhas e que tem todos os sonhos feitos com vozes Toy 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 Até as musiquinhas, os sonhos mesmo dos desenhos são todos feitos com vozes Eu acho muito bonitinho E uma das esquetes que eu vi hoje foi justamente do início de tudo Que é Aprendendo a Andar É onde o Maurício de Souza ensina o Bidu a andar Porque eu não sei se vocês sabem, mas a turma da Mônica começou pelo Bidu A gente já falou aqui no canal sobre isso, que vem o Bidu, Franjinha Aí depois vem o Cebolinha e Mônica Aí vem o resto da turma inteira Aí agora você vai ver essa esquetezinha Olha que fofo Muito bonitinho, é muito bonitinho O Maurício Aí vem a Mônica, né? A turma da Mônica Toy Não posso parar de falar, senão a GTA é proibido de transmitir Aí nasce o Bidu Aí ele acalenta, dá comidinha, ensina ele a andar Até que ele Anda sozinho e encontra o Franjinha, que é o dono dele nas histórias E ele segue, né? Olha como é fofo Não é muito bonitinho? É muito bonitinho, meu Deus do céu Pois é, tem essa e outras nesse endereço aí, ó Turma da Mônica TV No YouTube Você pode ver todas as esquetezinha, incluindo essa que é muito fofa Você sabe aí que eles estão fazendo aniversário e tudo mais Já falamos em outro vídeo É só você procurar aqui no canal Como estão fazendo as pessoas que, quando estão assistindo e gostando Botar Orbita Geek Ou então, comenta direto o vídeo O meu querido Vlad botou assim, ó Orbita Geek E depois Colocou na participação que eu fiz lá no Metrópole Que tá aqui nos vídeos também Muito boa participação Sucesso, Tony O Djalma Ele também colocou totalmente Ah, sim Ele sou totalmente contra Reboot Remakes Acho desnecessário a falta de criatividade Além de mostrar que nos dias atuais Tudo que é clássico é desprezado Jogado no lixo e substituído Isso foi o que ele disse com relação a Esqueceram de mim que vai ganhar aí Um Reboot E eu não concordo Aí tem aqui um comentário em inglês Que eu Eu acho que quer dizer que é muito fã da coisa I am a big fan Of the name Que é uma pessoa que é Leap to Game Colocou lá pra Stranger Things O meu amigo Levi Que colocou Vai dar bomba Não se mexe com clássicos Veja o que ocorreu em Caça Fantasma KKKKK Dizendo também sobre o remake De Esqueceram de mim Superação Diária comentou Na minha opinião O clássico é clássico Não pode mexer E é como você quer Querer É como você querer fazer Um novo filme do Poderoso Chefão Não dá certo Meu amigo Superação Diária O Everaldo Júnior Também falando sobre Esqueceram de mim É uma coisa muito delicada Até o próprio Macaulay Kalker Fez sátira a isso Ridicularizou essa ideia E outras pessoas mundo afora Mas é isso Vai participando também Vai assistindo o Óbito Agui Que a gente volta E vai assistindo o óbito Agui E vai assistindo o óbito Agui